Olá, grande pescador sub! Meu nome é Marconi Marques, sou instrutor de mergulho livre e pesca sub. Vídeo agora no sul da Bahia, pescaria no Atlântico. Acompanhe o vídeo até o final, se inscreva no canal, deixe o like. No final desse vídeo você vai ter uma surpresa aí, um depoimento dos grandes pescadores sub que acompanharam uma cena de um acompanhamento de um tubarão na pescaria na Bahia. Beleza? Então aguardo você até o final do vídeo. Um abraço e boas águas! 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 Um abraço e boas! Um abraço e boas águas! Um abraço e boas águas águas águas! Se inscreva no canal. 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 E aí